Inclusive, a gente não pode deixar de falar, nele, 34 anos, 7 meses depois, volta pra pista, Daniel Ricardo. Volta triunfal, né, pessoal? Olha ele aí, o Daniel Ricardo, né, de volta nesse final de semana, correspondeu, ao meu ver, às expectativas, até, na verdade, acho que foi até melhor do que esperado, porque você ficar 6 meses fora de um carro de Fórmula 1 não é a coisa mais simples do mundo. Você ficar 6 meses fora, depois de ter 2 anos muito ruins, muito aquém do que ele imaginava, né, os 2 anos do Ricardo, na McLaren realmente foram muito difíceis pra ele, ele quase perdeu a esperança de voltar, a chance de continuar na Fórmula 1, e voltou, correspondeu, acabou classificando à frente do Tsunoda logo na sua corrida de estreia, a corrida de estreia é essa que não teve praticamente o TL1, graças ao Tchaco Pérez, e mesmo assim ele classificou na frente do Tsunoda, conseguiu ir pro Q2, também com um pouco de sorte, né, a sorte do Ricardo ter ido pro Q2 também foi o fato do Russell ter tido um problema no trânsito, na classificação, o Ricardo passou na 15ª colocação, no final do Q1, o Russell provavelmente iria classificar à frente do Ricardo, mas de qualquer maneira... Mas a Mercedes também não deu mais... Pois é, classificou bem e fez uma corrida muito boa também, né, parça? A gente tem aqui uma imagem da largada do Ricardo, que foi ali um pouco ou bastante atrapalhada pelo incidente entre o Joe, o próprio Ricardo e os dois carros da Alpine. Temos imagens, parça? Temos imagens! Pois é, o Ricardo foi tocado pelo carro do Joe, né, que teve um... ele também cometeu um erro, teve um problema na largada, o Joe que classificou muito, muito bem, classificou na 5ª colocação, a melhor classificação do Joe na Fórmula 1, com Alfa Romeo, só que no momento da largada, o carro foi pra neutro, e aí quando apagaram as luzes vermelhas, ele tava em neutro até ele colocar primeiro, ou seja, foi lá pra trás, acabou perdendo posição pro próprio Ricardo, que tava largando bem atrás do Joe, no final da reta, na curvão, o Joe acabou tocando o Ricardo, que tocou o carro do Ocon, que tocou o carro do Gasly, a gente tem essa imagem aí do Joe praticamente encostado ali, depois ele acabou batendo no carro do Ricardo, e a imagem seguinte é justamente essa, que os dois pilotos da Alpine ficaram de fora, e voltando ao Ricardo, o Ricardo nesse momento ficou em último de quem continuou na corrida, e mesmo assim fez uma bela corrida de recuperação, com um carro que hoje é o menos competitivo do grid, chegou na 13ª colocação, chegou também na frente do Tsunoda, que hoje já é uma referência, o Tsunoda é um piloto hoje respeitado, é um piloto jovem, um piloto que estreou há 3 anos atrás, mas hoje é considerado um piloto bom, e o Ricardo já na sua corrida de estreia superou o Tsunoda, e a tendência pra quem está voltando, pra quem tá ainda conhecendo um carro, é continuar tendo a evolução um pouco maior do que um piloto que já tá no mesmo carro há um bom tempo, então realmente é uma estreia muito, muito boa, eu particularmente fico muito feliz, primeiro pela volta do Ricardo, e principalmente por essa volta ter sido boa, porque se não fosse boa, realmente poderia complicar muito o futuro do Ricardo, que nesse momento a gente não sabe o que vai acontecer, tem pessoas falando também que essa volta do Ricardo pra Fórmula 1 possa ter algum efeito em quem? Checo Pérez, mas o tempo vai dizer, mas realmente eu acho que foi muito legal e andou muito bem. Ah, já que você tocou no assunto, né, vale deixar essa frase aqui no ar. Você pode ler essa frase pra nós. Eu vou ler pra você que tá aí nos acompanhando agora. Estou pronto pra ter Richardo. Richardo. Como companheiro de equipe novamente. Eu nunca quis que ele saísse. Tá tudo certo, te dou uma chance. Quem falou isso? Quem falou isso? Olha, teve um único equipe que, um cara que foi acompanhando a equipe do Ricardo, que quando o Ricardo saiu da equipe que eles estavam, ele falou que não queria que ele saísse, que era um tal de Max Verstappen. Seria ele, parça? Seria ele. Temos imagens? Estou aqui, estou aqui, ó. E é isso aí. Na tela ali, Max Verstappen. Na tela pra vocês, só pra dar, pra dizer quem falou isso. Então, o Tchekito precisa ficar de olho aberto, mas não vamos falar só sobre ele no programa de hoje. Tchekito, tchekito, tchekito.